Eu, e retomo esta semana, aqui uma notícia, que os queixam-se, inclusive este governo, todos os governos queixam-se dos jovens portugueses vão para fora, os jovens formados portugueses vão para fora, os cérebros portugueses vão para fora, os jovens talentosos vão todos para fora, porque cá não se consegue fazer nada, é uma miséria, temos que mudar isto, como é que é, temos que reter as pessoas, temos que papá, 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 o que é que se passou? Houve um jovem, depois outro, que fizeram uma app alternativa às bicicletas gira, a app continua a funcionar mal, já está a pior outra vez, das bicicletas da ML da gira, e esses jovens universitários criaram uma app que entra na app principal e resolve os problemas, e eu já tentei com isso, eu tive junto a minha bicicleta, não consigo ter uma bicicleta, e aparece, há pessoas que têm essa oportunidade, lavo a bicicleta. O que é que acontece? Os chars coins, eu aqui, chars coins, estava bem nos autónomas, esteve muito mal. Mandou-os para osso imigrão. Não, 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 vai mandá-los emigrar, porque vai contratar uma empresa francesa para fazer uma app nova e vai bloquear o que estes jovens universitários portugueses estiveram a fazer em vez do Coins malta, putos, do técnico venham cá, vamos fazer uma app porreira vamos fazer uma app gira para a gira em Lisboa não funciona assim devia funcionar isto é uma coisa com o Justiret uma empresa francesa que vai fazer uma app nova, essa app vai bloquear outras apps dos putos os putos vêm nós inventávamos aqui uma cena muito boa somos do técnico vamos embora, que este piso é uma merda cá está isto tem alguma lógica também, isto irrita-me irrita-me putos talentosos, podiam fazer uma app em Lisboa uma colaboração entre a gama municipal e o técnico uma app para as bicicletas não, vão fazer uns gais de França vão fazer uma app para bloquear estes mas que funciona bem vamos ver se funciona bem vamos ver se funciona bem agora, eu acho isto assim pá, é uma revanche parece revanche os putos não sei o que é para haver questões de segurança creio eu há questões de segurança não, não, não a pessoa que tem estas apps alternativas pagam a mesma tanto que tem é uma app que entra na outra e resolve o problema ok? é uma espécie isso é hebismatura isto é hebismatura